Nesses dois dias nós gravamos cinco músicas em cada dia E hoje nós terminamos as dez músicas que vão cantar isso É um prazer gravar com Mauro Héctor, com Flávio Medeiros, com Wagner Lingotti, com Thiago Espírito Santo Eu sou fã deles todos há bastante tempo e então pra mim é uma realização A gente gostou muito do resultado final e é isso, espero que vocês gostem do resultado final Just play me, my dear, you won't regret it Play me, just play me, my dear, you won't regret it